Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô aqui no meu quarto, aqui na minha cama, hoje não vou aparecer no vídeo, vou fazer esse vídeo aqui mostrando esse encarte que eu recebi aqui, que na verdade toda semana eles mandam um encarte pra mim. Esse encarte aqui é do supermercado Lidl, eu nunca fui lá, eu preciso ir conhecer esse supermercado. Então hoje eu vou folhar aqui junto com vocês esse encarte pra vocês terem uma ideia aí dos preços que estão sendo praticados aí os descontos na semana, tá legal? Então aqui, olha, nós vemos a sardinha, a embalagem de 2 quilos, o quilo tá saindo 1,99€, o total fica 3,98€, então 2 quilos de sardinha. Depois aqui nós temos o bife de peru com a embalagem de 1 quilo, ele sai 5,49€. Depois aqui nós temos uma embalagem de mariscada, então a embalagem total aqui desses 800g mais 200, que seria 1 quilo, então sai por 4,99€ a mariscada. Depois aqui nós temos o camarão, eu não sei o que quer dizer esse 20,30€ aqui, sai 9,99€, de 12,99€ o quilo, tá saindo por 9,99€ o quilo. O ovo, olha, a dúzia do ovo, 1,29€. Depois aqui azeite virgem extra reserva, de 6,89€ por 2,99€, com 56% de desconto. O ovo, olha, o persis, que seria, eu acho que pêssegos, tá saindo 1,59€ o quilo, tava 2,29€, então teve 30% de desconto. O abacate de 3,99€ caiu, então, pra 2,49€ o quilo. Depois, olha, melão amarelo, 53% de desconto de 1,69€, caiu pra 0,79€ o quilo. Corgette, que seria abobrinha no Brasil, com 40% de desconto, de 1,49€ por 0,89€ o quilo. Pepino, tá com 46% de desconto, de 1,49€ por 0,79€ o quilo. Tomate, tá, de 40% de desconto, também de 0,99€ por 0,59€. Depois, aqui nós temos, olha, filé de panko, eu nunca comi esse peixe aqui. Tá com 25% de desconto, de 3,99€ por 2,99€, embalagem com 900g. Pescada média, impostas para cozer, 600g, tava de 2,89€ por 2,59€. Polvo médio, que de 9,99€ o quilo, tá por 8,99€. Salsichas tipo brasileiras, que no caso pra gente é a linguiça, tá 2,99€ o quilo. Depois, aqui nós temos, estrogonofe de frango, que já vem picadinho, de embalagem com 450g, de 3,59€ por 2,69€. Depois, dilatados, aqui nós temos, cogumelos laminados, com 28% de desconto, de 0,69€ por 0,49€. Nós temos aqui, metade de nós, embalagem de 200g, tá com, de 2,99€ por 2,39€. Embalagem de leite, gordo ou magro, de 0,69€, tá saindo por 0,59€ o litro. Depois, aqui nós temos, iogurte, linha magro com frutas, tá com 35% de desconto, de 1,99€. O pacote de 8 iogurtes, com 125g, tá por 1,29€, muito barato, né? Depois, aqui nós temos, queijo flamengo fatiado, original, de 1,99€ por 1,69€. Aqui nós temos, o presunto fatiado, com pacote com 200g, de 2,39€ por 1,89€. Cerveja sagres, aqui com 15 garrafinhas, de 14,39€ por 7,19€. Camarão, já falei ali na frente, né? De 12,49€, tá por 9,99€ o quilo. Perna de frango, 2,99€ o quilo. Bifes de peru, embalagem de 1,5kg, 5,49€. Preparado de carne picada de bovino, que nós chamamos de carne moída, 1,00€, 4,99€. A sardinha, já falei, também ali na frente, 2,00€ por 3,98€. Mariscada, também já falei, 4,99€, embalagem de 800, mais 200g, pizza familiar de 1,3kg, 3,99€. Rizoles de carne, embalagem com 420g, mais 168g extra, 1,39€. Rizoles de camarão, embalagem de 420g, mais 168g extra, 1,59€. Croquetes de carne, embalagem de 300g, mais 120g extra, 1,29€. Caldo verde, pacote com 250g, mais 250g extra, 0,79€. Espinafres, também embalagem de 170g, mais 170g extra, 1,19€. Azeite tradicional, com 3 litros, 10,49€. Café em cápsulas, 4 packs com 10 unidades cada, 11,49€. Açúcar branco, 2kg, 1,25€, sai 63 cêntimos cada quilo. Choco flakes, embalagem com 750g, 1,69€. Estrelas de mel, não sei o que é isso aqui, deve ser alguma coisa para comer de manhã. 2,79€, com 1kg. Biscoitos tipo lagartos e língua de veado. Cada embalagem de 300g, mais 60g extra, sai 99 cêntimos cada. Biscoitos, esses, areias, ondulados e canela. Cada embalagem de 300g, mais 60g extra, 0,89€. Óleo de girassol, de 2 litros, 2,19€. Arroz agulha, de 5kg, 2,99€. Atum, posta em óleo vegetal. Pague com 5 latas de 120g cada. Sai, leve 5, pague 4,76 cêntimos cada latinha. Sai 3,80 o pack, então, com as 5 latinhas. Batata frita palha, 1,49€, meio quilo. Grão de bico cozido. Embalagem com 2.550g, ou seja, 2,5kg. 2,29€. Espaguete, meio quilo, com mais 125g extra, 0,45€. Pepinos em conserva, embalagem com 1.700ml. 1,99€. Cerveja. Pac com 12 latinhas. 2,99€. Vinho tinto, 5 litros. Sai 1 litro, sai 1,20€. Total do pack, 5,99€. Então, com 5 litros. Sumos de 8 frutos, com 6 caixinhas de 200ml, 2,08€. Vinho branco, alentejano, 5 litros por R$ 5,99. Seriam 5 garrafas, então, de 1 litro. Água mineral, 1 litro, 20 cêntimos. Aqui, então, 7 litros, 1,38€. Vinho rosé, o litro sai R$ 3,99. Detergente com meio litro, R$ 0,69. Papel higiênico de 4 folhas, com 16 rolos, R$ 4,99. Guardanapos de folhas simples, 200 unidades, com 40 unidades extras, R$ 0,89. Rolo de cozinha com 3 folhas, paque com 8 rolos, R$ 2,99. Detergente em gel, sabão azul e branco. Embalagem com 4 litros, R$ 0,96. O litro sai R$ 1,62. Então, sairia R$ 19,99, tá com 60% de desconto, R$ 7,99. 20 quilos, R$ 10,99 croquetas para cão, é a ração, né, de cachorro. 20 quilos, R$ 10,99. Aí, nós temos aqui, ó, gelado, que é o sorvete. Embalagem com 6 sorvetes de 100 ml, de R$ 2,29 por R$ 1,79. Outra torta gelada, R$ 0,89, de 500 ml. Gelado bio, R$ 1,69. Gelado cone, R$ 1,69. Gelado skir, não sei como é que fala isso. R$ 1,49. Gelado de copo com pastilha elástica, R$ 1,39. Gelado mini mix, de R$ 2,69 por R$ 2,29. Gelado de estratiatela, R$ 1,99 por R$ 1,69. Wafer gelado, wafer gelado, não sei como é que fala. R$ 0,89 centimos cada. Sumo de maçã, de R$ 3,99 por R$ 2,99. Vinho branco, de R$ 4,49 por R$ 4,19. Gelado cone de baunilha, de R$ 1,69 por R$ 1,39. Vinho branco, de R$ 1,99 por R$ 1,49. Chá gelado de pêssego, de R$ 0,79 por R$ 0,59. Cada garrafa de 2 litros. Refrigerante, de 1 litro e meio, de R$ 1,75 por R$ 0,87. Chande, de R$ 1,99 por R$ 1,69. Mais cerveja, pack de 30 garrafinhas. Tá saindo 50% de desconto, de R$ 24,49 por R$ 11,99. Pão regional, 450 gramas, R$ 0,79. Manteiga com sal, de R$ 1,59 por R$ 1,39. R$ 250 gramas. Leite fresco, de chocolate, pack com 6 caixinhas, R$ 1,99 o pack. Iogurte cremoso, cada embalagem de 1 quilo, R$ 1,49. Iogurte cremoso, cada pack com 4 de 160 gramas, de R$ 2,84 por R$ 1,68. Mix em chocoapique. Camarão cozido, R$ 5,49, embalagem de 500 gramas. Maruca imposta, R$ 8,49. Bacalhau tradicional, R$ 7,99 o quilo. Musilitos de mar sem glúten, de R$ 2,49 por R$ 1,24. Qualquer uma dessas embalagens aqui. Queijo prato de mistura, de R$ 3,99 por R$ 3,19. Baguete, cada unidade com 210 gramas por R$ 0,50. Leve 2 por R$ 0,50. Peito de frango ou peito de peru, a lenha, de R$ 1,99 por R$ 1,19. Paio York finíssimo, embalagem de 150 gramas por R$ 0,89. Croissant de manteiga, cada unidade de 57 gramas. Leve 3 por R$ 0,78. Iogurte grego, de R$ 2,79 por R$ 1,67. O paque, com 4 de 120 gramas. Margarina Bessel, de R$ 3,19 por R$ 2,23. R$ 450 gramas. Geleia, de R$ 1,65 por R$ 1,39. Massa folhada, 275 gramas ou 230 gramas, cada uma, R$ 0,79. Salsichas fumadas, 360 gramas, de R$ 2,15 por R$ 1,65. Bolachas digestivas, R$ 0,89. O pacotinho. Vinho branco ou vinho tinto douro, R$ 2,59 a garrafa. Azeite extra virgem reserva, de R$ 6,89 por R$ 2,99. Cerveja, 24. Garrafinhas, de R$ 19,00 por R$ 11,79. Batatas fritas campesinas, R$ 0,59, o pacotinho de 100 gramas. Pasta de dente, de R$ 4,69 por R$ 2,99. Que é pasta de dente branqueadora. Creme depilatório, de R$ 8,49 por R$ 5,49. Creme soft da Nivea, para rosto e corpo, R$ 4,39. Gel de banho, de R$ 6,99 por R$ 3,49. Vários itens aqui, por unidade, de R$ 3,69 por R$ 1,84. Shampoo amaciador provitaminas, de R$ 1,59 por R$ 0,99. Suculentas, R$ 1,99. Bromélias, R$ 3,99. Plantas variadas, R$ 4,99. Mini jardim, R$ 4,99. Falaenópsis, R$ 5,99. Tipo uma orquídea, né? Vinho branco, de R$ 2,79 por R$ 2,49. Meloa galha, de R$ 1,69 por R$ 0,99. Frango fresco, vendido ao quilo, R$ 1,59 o quilo. De R$ 1,98 por R$ 1,59. Iogurte bífidos, leve R$ 5,00 e pague R$ 4,00, R$ 0,32 cada. Iogurte líquido, aroma magro cremoso, leve R$ 5,00 a escolha e pague R$ 4,00, R$ 0,28. Bom, essa promoção aqui começou na quinta-feira e vai até domingo, dia 15. E eu provavelmente vou dar um jeito de dar um pulo lá, porque eu acabei vendo que tem umas coisas muito boas aqui e com uns preços muito bons. Então, eu vou aproveitar, dar um pulinho, conhecer também esse supermercado que eu ainda não fui. Vou ver se eu vou dar esse pulinho aqui ainda nesse final de semana lá, buscar algumas coisas que estão na promoção. Se eu for, aí eu mostro a comprinha pra vocês. Acabei não aparecendo no vídeo de hoje, mas espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu trouxe. Então, esses encartes sempre chegam aqui na minha casa. Se vocês gostarem, então me falem, que daí eu faço mais vezes pra vocês verem preços, compararem, ver o que tem aí de promoções aqui em Viseu, tá legal? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece então de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu espero você, então, em mais um vídeo aí com um bate-papo, uma dica, um vlog ou um almoço com a Malu. Um grande abraço aqui de Viseu. Até o próximo vídeo. Tchau!